Fala aí galera, aqui é o Crazy e estamos iniciando mais um vídeo aqui no Farmer 2015 E olha só que show de bola hein galera, dessa vez estamos aqui então no Paraná West V3 E hoje a gameplay vai ser muito especial porque é com os inscritos do canal Então galera, esse vídeo aqui merece recorde de like mano Então já deixa aquele likezão maroto aqui, não é inscrito no canal, inscreva-se E se você apoiar esse tipo de gameplay, em breve vai ter mais vídeos aqui com os inscritos Enfim, tô aqui com o Rodrigão, fala aí Rodrigo, beleza mano? É, beleza Fabinho, tranquilão filhote É nóis cara, tô aqui com o Everton Alô É nóis, o João tá lá no server também O Lucas tá no server, fala Lucas Fala galera, beleza? Tranquilidade É nóis cara, e quem mais que tá no server aí? Não sei quem mais que tá O João tá no server também? Tem mais alguém? Não sei se tem mais alguém, mas enfim Vamos que vamos que eu tô pro serviço galera Tô aqui então hoje Eu vou tá puxando aqui, a galera tá Tá numa coleta de milho né Tô aqui então com esse nosso T8 T8.435 Vamos lá então, o trator aí que tem esteira Isso aqui é assim Tem mais uma coletadeira lá no fundo cara É, eu vou ter que lá, eu acho que continuar a colheita Eu vou colher essa Essa cevada É a cevada que tem aqui do lado né? É trigo Ou é trigo? É trigo? É trigo Ah beleza, eu vou ter que ir lá buscar então a coletadeira Porque o soja é lá no outro terreno né? É bem outra coisa cara Mas enfim Tamo hoje então aqui com a galera E aí Lucas, você já faz tempo que acompanha o canal aí mano? Pá velho, faz, acho que desde os 1500 inscritos Uhul, louco, mas já é veterano então? Uhum Já conhece todos os Paranauê do canal então né mano? Já conheço tudo aí véi Tá aí esse mapa Paranaueste aqui, você tá ligado né? Que foi o que fez história aqui no canal né cara? Nossa, aquela série véi Então essa série ela não acabou, ela só tá parada por alguns dias A galera muitos acham que acabou, não acabou não galera Série do Paranaueste vai voltar com tudo mano E ô Lucas, é assim cara O que você mais curtiu no canal esse tempo que você tá inscrito aí? Pá velho, a tão humildade A tão humildade velho Nossa, você é a pessoa mais humilde que eu conheço É véi Tô louco velho, é nóis Não, é pior que Isso é uma coisa cara Que tipo muitos estão me falando Só que sei lá pô Eu acho que Eu sou eu e Isso sempre vai fazer parte de mim, tá ligado? É tipo, ontem um cara entrou no teste Tava eu e o Pedro lá né Ele disse que você é estrelinha Que você não fala mais Eu falei assim Pô, você nem sabe o trampo que o cara passa Pra você falar isso véi Ele é mó gente boa Mó humilde aí E... Né, é nóis É nóis véi Eu até falei pro cara mano Que o Fabinho edita três vídeos por dia mano Isso dá muito trabalho velho Pois é cara Dedico o dia inteiro né véi Mas vamos lá Deixa eu pegar aqui a... Eu vou buscar essa outra coletadeira Deixa eu soltar Como é que faz mesmo aqui pra abrir a... O negócio da plataforma Acho que é X né Pra colocar rodinha nela É X, X X, X, X Eu vou tá levando essa... Essa 10.90 lá pro fundo Que eu vou colher com ela Oi Eu sigo o mesmo rastro que você tá fazendo aí Ou o que? Eu vou inverter agora o rastro Porque eu vou colher pelo canto Pelo lado de fora da roça Beleza E eu então... Vai descarregando andando Cara, essa versão 3 aqui do mapa Tem muita novidade né Você pode perceber que até a questão ali do céu Era só a conta mais bonita a textura Mais azulzinho, sei lá Pois é mano E... Tipo... Parece que ele tá mais leve Tipo, pra rodar no computador E o Lucas Você já participou de algum vídeo aqui do canal mano? Na verdade eu já tentei participar uma vez Só que daí eu dei errado Porque eu tinha o headset ruim daí Agora nem tamo aí né Ah, era aquela vez do The Forest não era? É, do The Forest Isso aí Tô ligado Aí sim Obrigadão por participar então Cara, acompanhar o trabalho aí É nóis mano Então vai, eu acho que voa né cara Bom galera É, quero dar uma real aqui pra vocês Aproveitar essa gameplay E vamos voltar a trazer conteúdo top Igual a gente tinha antes aqui Porque foi um mês bem corrido aqui pro Fabinho Então meio que tem... Não é todo vídeo que sai legal Mas vamos aproveitar essa gameplay aqui Já pra deixar esses recados galera Vamos voltar com tudo Novos conteúdos aí pra vocês Quero mandar um salve também pro Ronald Que tá lá no TS É nóis rapaz O Ronald Grunitz Que o cara tá zoando Que é meu filho Essa ideia é do outro Que mais dá lá Salve pro Lima Gamer É nóis Lima Manda um abração pra toda a galera Que tá lá O rato Até o Pedro tá aqui agora Na chamada né Pedro É nóis cara Eu tô Então vamos lá Já vou iniciar aqui essa coleta É trigo isso aqui? Quem que tá aqui colhendo trigo? É alguém que tá no TS? Ou não? Opa, quase que eu fechei o João Quem que tá nessa coletadeira da Case Ali na frente? Tem alguém? Não né? Ah, o Arthur tá lá Beleza Então vai que vai Ô, nossa Quase que eu arranquei Meu G27 na mesa agora É, deu de escutar Deu um estouro aí, cara Pera, deixa eu apertar Essa porcaria aqui Tranquilo, cara Eu tô arrumando aqui Minha coleta dele Deixa eu apertar a X Aqui e foi Já posso já Colocar lá na coleta Esses campos aqui São imensos, hein E aí, Rodrigão Como é que tá o milho aí? Tá rendendo bem? Tá rendendo bastante, Fabinho Vai dar um baita lucrão aqui, fi É verdade, mano Já não colhi Já colhi Bastante Pouco aqui e já tá com 20% 30% da coletadeira Eita, peraí Por que que minha coletadeira Ela começou a colher sozinha? Eu não pressionei aqui Nenhuma tecla, rapaz? Vai, só o H, fi Não, mas foi sozinho Ou 3 Ou 3 Não, foi o H Só que ela foi sozinha, cara Porque eu venho a direção Ela continuando reto Bateu ali na árvore Ele Olha os fantasmas Olha os fantasmas Não, tá de boa, cara Vamos lá, vamos continuar a colher Até só não sei Será que fica a maior colher na câmera Primeira pessoa ou terceira? Qual que fica a maior, será? Primeira, mas não Primeira é mais real, né? Pois é, simula mais, né? É, simula mais Eu tô colhendo na primeira Então vamos lá Vou colher um pouquinho No modo da Da primeira pessoa E pra quem queria baixar esse mapa O link vai estar aqui na descrição Ontem saiu aí no canal Pra vocês Mais um episódio De toda a nossa série Em busca do sucesso Galera Essa série tá incrível, mano Teve alguns episódios aí Que ficou meio que a desejar Porque igual eu falei, né? Tava naquela questão da correria Mas tem episódios também Que com certeza valeu muito a pena Pra você que não conhece essa série Cara, passa aqui no canal Se inscreve Pra você estar recebendo Todos os novos vídeos De quanto eu luto Tá muito top, tá? Enfim Se pá, vai ter hora Trunk ainda hoje, mano Aproveitar essa coleta Vai que vai, hein? Multiplayer, vem de boa E o João tá fazendo o que? Bazucando, João? Cadê o João? O João tá ali, ó Com o caminhãozão O louco O cara tá com o man ali, ó Rodrigo Vai brincando Ô louco, filho Fazendo as tentações Tá cheio, mano Bom, pra quem é novo no canal E não conhece tão esse mapa Ele é baseado lá na região oeste do Paraná Mais precisamente Ali pro lado de Toledo Cascavel Esses cantos aí E, cara O mapa realmente Ele simula pra caramba Tem que ver Curva de nível Tá muito top, mano Aham Lá no Paraná A gente encontra muito curva de nível, cara Faço questões Esse mapa Desde a primeira versão dele Ele sempre foi muito top Foi, né? Só que se eu não me engano Ele tem um bug Na hora de alimentar os animais, cara Pelo que eu me lembro É Ele deu esse bug da silagem É do feno também Do feno Lembra, Fabinho? Nós só vamos tentar Cortar o feno aquela vez A palha e não deu Pois é Pra botar os animais Fazer o quê? Faz parte, né? Só que ele é um mapa muito top, né? E, tipo É melhor de jogar com os Multiflare Com os amigos Assim, que daí É mais fácil É um mapa bem grande também Isso mesmo, é Grandão pra caramba, cara É, aqui se o cara Tá no multiplayer A gente tá pra caramba Igual vocês ali, ó Vocês estão ali, ó Dois colhendo Um bazucando, né? É Tem mais um na coletadeira Ali no fundo O Arthur tá lá no fundo também, ó Tá colhendo com a case Nem sei, não dá nem pra enxergar Ele aqui agora Mas ele tá ali pro fundo O João já tá vindo aqui Com o caminhãozão ali atrás Bem de boa Não, ele pegou a bazuca aqui agora Ih, ó o barbeiro Ó o João batendo na árvore Tomou umas cachaças do Renan Antes de me dirigir, velho Ô o barbeiro Ô Fabinho Vende ou armazena o milho? Ah, eu acho que vou vender Aqui na C Vale Você quer que eu vá lá vender? Eu vou lá vender ela Pode lá, tá cheio já o carretão Pode pegar minha coletadeira aqui Deixa eu dar um tab aqui, peraí Ô Fabinho Esse extrator aqui Aqui, o T8 O que que foi, mano? Alguém me chamou? Ah, ah, Fabinho Oi Você viu a questão que Há boatos que vai ter embreagem agora No Farm 17? Vai ter embreagem no Farm 17? Ah, ah Um amigo meu me falou Que tem boatos que vai ter É, o Pedro aí Caraca Como assim, Pedro? Explica pra gente aí Você tinha me falado, louco Eu tinha te falado? Você tinha falado numa gameplay, é? Não, não Eu fiolei numa gameplay Que eu queria que tivesse Você confundiu as coisas Ah, nossa Eu falei, pô Eu ia ficar muito legal Se tivesse a questão de embreagem Tudo certinho nos tratores Pra poder jogar com os de 27 Porque tem agora Aquele Farm Expert Que é o concorrente deles Eles tem o sistema de marcha Só que é Só pra frente e reta, tá ligado? Não é pra você pegar e trocar ela E é uma coisa Que eu até gravei essa gameplay Eu não sabia essa questão de marcha Eu não sabia que tinha Até a galera deixou nos comentários Ô Fabinho Tinha negócio pra trocar marcha E você não trocou Mas eu não sabia, cara Realmente não sabia Seria louco se tivesse, mano Pra caramba Essa moega aqui tá quase cheia, rapaz Olha, ó Não, vai dar certo Ah, moleque Foi Partiu Tô pensando em voltar com a série do Paraná Oeste, hein, cara Foi Só que pra ser série do Paraná Oeste voltar Esse vídeo aqui vai ter que chegar a 2.500 likes, hein Então vai precisar muito Bora, Matheus Eu confio, eu confio Partiu? Não, depende só da galera, mano Por mim já tá tudo bem O público da Crazy É uma família imensa Tipo, todo mundo colabora com todo mundo, né? Então vai que vai E é nóis É nóis É toys É tudo toys É toys, partiu Mas vamos lá, a galera vai ter que apoiar Série do Paraná Oeste vai voltar semana que vem Eu tava pensando Em vez da gente, tipo, fazer aquela série de polícia e ladrão Lógico, a gente pode continuar ela Só que fazer uma nova série no Paraná Oeste No caso seria o Paraná Oeste ou o Retorno Ou sei lá É... Alguma... Uma outra playlist Uma série do zero A gente fazendo serviço da fazenda Tudo bonitinho Eu acho que ia ficar bacana, tá ligado? É, tipo... A gente podia simular, tipo, como se fosse jogar num lugar no Brasil, assim, né? Daí... Exato Podia convocar alguns esqueços, talvez, né? Uma série brasileira, no caso, aqui pro canal É Porque a nossa outra série é Mapa Gringo, né? As duas séries aqui do canal Então, eu tô pensando em fazer uma série brasileira aqui de novo Até... Porque... É da hora, cara Então, galera A gente vai estar colocando coletadeira brasileira Tratores Nossa, vai modificar pra caramba Mas depende muito do apoio de vocês Então, 2.500 likes nesse vídeo Quando eu ver que bateu os 2.500 Eu já vou gravar o primeiro episódio E um ou dois dias depois, então, esse vídeo já vai estar aqui no canal Então, cara Só depende de vocês O Rodrigão vai estar participando Vou até ver com a galera aqui A galera que tá gravando aqui Se quer participar, vai poder participar Vai ter participação de outros inscritos Eu vou estar montando um modpack Somente pra essa série Então, cara Depende só de vocês se inscreverem no canal aí E deixar aquele likezão, mano Então, é nóis que voa, seus loucos Vai que vai É nóis que voa, mano Deixa eu lá... Tem que lá... Ué, peraí Oxi, peraí, peraí Agora que eu me toquei Por que que tá 17% morreu boa aqui? Não tinha vendido tudo? Será que eu fiquei conversando e esqueci? Não vendi tudo É, eu descarreguei de novo Alphabia tá tomando uma espiga aí Peraí, que eu tô louco Fui eu? Alguém me bazucou aqui? Alguém me bazucou Eu que te carreguei com a bazuca Ah, bom Desculpa aí Que eu tô... Eu não lembrei É que eu fiquei aqui conversando E nem prestei atenção, tá ligado? Não, mas tá de boa Eu vou lá vender já então esse aqui de novo Só pra esvaziar ela Caramba Eu falei Que viagem é essa, velho? Eu vendi o negócio e já tá cheio de novo Como assim? Que macumba que foi essa, cara? Já tô indo aí, Arthur Deixa eu só vender aqui o milho aqui Pra eu ir lá buscar a... É o trigo na coletadeira dele, né? GG, então Eita Vamos lá A coletadeira travou no vento Ela não tá indo Travou? Ah, e agora ela foi Aí Eu já vendei aqui Eu não vou nem fazer a volta Deixa eu dar... Vou fazer umas balizas Meio vida louca aqui Pra ir mais rápido lá, né? É, né? Fazer as voltas aqui Já que o Fabinho manja dos Paranauê dos G27 Então vai que vai Fabinho é muito motorista É, Fabinho no volante é frio constante, filho Vai brincando Olha, ó Cara, eu fiquei agora aqui pensando Eu tô com saudade do Renanzinho O Renanzinho deve estar lá agora trabalhando É, Renanzinho Ergando parede Ergando parede? Ai, ai, ai Ó, o irmão dele falou que ele não fazia nada Que ele ia lá só pra comer marmita Eu não sei de nada Comer marmita e tomar coca-cola É, ué Ó, o Renan Eu não achei que ia enviar esse vídeo pro Renan depois Algum dos inscritos tinha que falar pra ele assistir isso depois Ó, o Renanzinho Ó, o Renan é muito tempo também O Rodrigo aqui do TS não É, o irmão dele O irmão dele Tá ligado? O irmão do Renan, né? Outro Rodrigo É, o Sarto O Rodrigo Sarto Isso, o Rodrigo Sarto É O Rodrigo Cuscuz não tem nada a ver Só o Sarto Ah, eu não Não tem nada a ver, filho Cuscuz Eu não sei de onde que o Arthur tirou essa É, Cuscuz É, caso é o sobrenome, velho É, como é que fala o sobrenome? É, Curts, né? É, Curts É, eles falam Cuscuz Pode ir pra frente aí um pouco, aí, ô, João Boa, moleque Deixa eu agora aqui, ó Mas pode regular o cano ali também Se você conseguir pra não derramar Que eu fui Pera aí Eu fui muito pra baixo Tem que subir um pouco Fabinho, tem alguma coletadeira de trigo livre aí pra ajudar? Coletadeira de trigo? Eu acho que o João tá com ela E o Arthur tá com outra Eu tenho que lá bazucar o Arthur Cadê o Arthur? Ah, bom, beleza, então O Arthur tá lá pra baixo? Deixa eu apertar 9 aqui no mapa Oxe, cadê o Arthur, caramba Ele sumiu do mapa, velho Que bug, Dogo Ô, louco, hein, cara Esse tratorzão aqui Parece que me falta algo nele Eu curto pra caramba esse trator aqui, o T8 Só que pra mim parece que falta alguma coisa nele, cara Eu não sei o que que é Pra vocês também? Sei lá Eu acho que tinha que ser duplado esse trator, velho Eu acho que ele não devia ser de esteira Ele devia ser felipadão, cara Eu acho que ia ficar da hora É, velho Isso aí Felipadão ia ficar muito louco Porque é um trator barulho, cara Oi Uma coisa que tinha que ter no farm Que eu não sei se tem ainda Porque, tipo, eu não tô prestando muita atenção no farm 17 É, tipo, a função de abrir as portas, janela do trator e das coletadeiras Então, cara, tá no farm expert Na hora que você vai entrar no trator Ele mostra subindo dentro do veículo Tá, algo legal Só que, na minha opinião Esse é algo que ia demorar mais O cara pegar e até subir no trator ao tempo que perde, né Bom, lógico, ia sendo lá pra caramba, né, cara Ia ficar bem mais real também, se for pensar bem E nem aquele trator da case que você apresentou uma vez Que você apertava ele e fazia essa simulação também Ah, você lembra dele ainda? Eu vi esse vídeo ontem Eu me lembro Eu assisti ele ontem Eu fico assistindo meus vídeos antigos, cara Tipo, é bom pra clarear uma pouca memória Mano, quando eu já assisti todos os teus vídeos Eu assisto os primeiros vídeos e tudo Que evolução, né, cara É, velho, nossa Caraca, eu lembrei ainda do primeiro vídeo lá do canal FAAA Eu não sabia nem o nome do canal, tá ligado? Mano, do céu O Fabinho deixava o cara surdo antigamente Era o Crazy Games, eu falava O Fabinho roubou a coletadeira do inimigo, é verdade Eu tô aqui no trigo Cadê? Eu tô procurando a coletadeira do Arthur Tá lá no fundo, ela Mano, ó, que... Que eu não digo Pra quem desacredita dos seus sonhos Aí não desacredita, ó O Fabinho é um exemplo também, né, velho? É nóis, velho Vamos que vamos Rumo a 200 mil, seus loucos Partiu É... É... Arthur, dá um rézinho aí, fazendo favor Vai um pouco pro canto aí Pra mim chegar embaixo do cano Não quero subir em cima da plantação Boa Eita, ele foi um pouquinho torto Mas tudo bem Tá meio... Tá correndo de cachaça aí dentro, rapaz? Oxi Aí Eita, foi Entrando aí Velho Barreiro? Velho Barreiro Olha, tá com o nome de User User, de Azure Channel Otin Speak Bora Olha que da hora Os grãos descendo do granelheiro aqui, cara Olha isso aqui, show Caraca, mano Agora que você falou Agora que você falou Do... Do TSM Me lembrei do PB, velho Tenho uma saudade de jogar PB Pois é, né, cara Caraca, moleque E galera, é o seguinte Vou finalizar essa gameplay por aqui Quero muito agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui E lembrando A gente vai voltar com tudo, cara Os melhores conteúdos É... Eu vou dar bem a real pra vocês Esse último mês foi tão correria Que eu não consegui gravar vídeos com qualidade Mas, cara Mesmo assim Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou Porque Se não fosse por vocês Eu ia desanimar pra caramba Mas, muito obrigado mesmo Por esse apoio, né, Rodrigo Porque, cara Tava osso pro Fabinho Tava difícil Tava corrido, hein Mas, graças a toda essa galera Que sempre deixa aquele like Aqui na inscrição Marotona no canal Vocês estão me motivando E, galera Muito obrigado mesmo, tá Então, é isso aí Tamo junto Toda a galera que participou Rodrigo, Everton Todo mundo aí, mano Eu não vou nem falar o nome Pra quem é a gente O João Todo mundo aí, ó Quero mandar um salve aí, seus outros Pode ficar à vontade aí Salve aí, galera Olha o outro empilhado Na coletadeira aqui O barbeiro bateu o cano na árvore Um salve pro João Eu, Everton Mandando um abração aí pra galera aí, cara Atrapalhei, desculpa aí Nada não Então, pode ir Não sei se vocês querem falar Não ia falar nada não Galera Pra mãe de vocês Pra calopsita Pros cachorro Um beijo na bunda Então, bora bater essa meta do Fabinho De 2.500 likes Que eu sei que vocês conseguem, hein Consegue, né, mano Então É isso aí, galera Meu muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo até aqui Caso você não for inscrito no canal Já sabe, né, bora se inscrever Se você quer então Mais uma série aqui então Nesse mapa brasileiro Que eu acho que É o que é o diferencial aqui do canal É isso, né A gente começou com isso A gente vai acabar com isso, hein, galera Então Meu muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo até aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Vamo, Ju Fui Falou Falou Bye Bye Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus